boa tarde tudo bem com vocês gente 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 é eu fico pensando tanto que essa amante tem cara de pau né é ela quis tanto iludir o zé ela quis tanto assim grudar nele né foi ela quem comprou a aliança desde noivado gente do céu não sei se eu tô acostumado nas épocas mais para trás né que a gente tem que assim é uma opinião né a gente tem que esperar é o homem pedir noivado não é mulher e vem de muitos anos né que a mulher não tem que pedir pra não tem que pedir o homem pra casar o homem tem que pedir a mulher pra casar fica muito feio assim ah sei lá parece que fica assim eu continuo na era antiga né eu acho que o homem tem que pedir a mulher pra namorar pedir pra casar tudo isso né agora essa tia zona e ela queria tanto ter um homem acho que eu tô achando ela agora com aquela cara dela de aquela cara sonsa dela que é zoio de morto né parece que tá doente porque não como direito né pra ficar com o corpo parecendo piriguete né piranhinha né tá magrela parecendo parecendo piranhinha não como direito né então aquela lá deve tá tão fraquinha tadinha porque ela não como direito deve tá tão fraquinha viu deve tá maneirinha parecendo uma pluma hein olha deve tá só o o o o o cambito né o trem feio danado marmota é tá achando que tá arrasando já tá velha com pelanca a bunda já tá um formato de coração já mas viu aquelas aquelas bunda que tem o formato de coração de cabeça pra baixo daquele jeito já tá se achando tá se achando gente se ela não ficar sem comer pra poder apontar um biquinho porque ele adora vela de biquinho tirar foto pra todo mundo ver não sei como é que não colocou atrás dos ônibus ainda nas paredes da cidade a bunda dela né que eu não cabe uma coisa dessa é que é isso esse é o homem mais mais e doido do que eu que eu já tenho visto na vida né é uma taradeza fora do comum né mas é essa é eu tava conversando com o pessoal oi gente é essas esses buchos esses é troço pé de chinelo velho lá dos quintos inferno né eles é entra na vida das pessoas para acabar né enxerimento aquela pessoa enxerida entrona chata que ninguém chamou e tá vindo será que ela não teve dó de pegar e entrar numa família destruir a família da Zilu destruir tudo os filhos ainda fiquei sabendo também viu então fiquei sabendo também é se não fosse o Zé se não fosse a Zilu Zilu também botou um pouco a perder né botou um pouco a perder mas se a Zilu tivesse dado um jeito se fosse mais dura eu não tava com essa Kenga hoje não agora fica lá aquele trem feio com cara de canguru lá né é se achando de patroa ai tá em Orlando não sei o que que tem isso aí não quer dizer nada não tá em Orlando tá em Miami tá no Brasil não quer dizer nada nem aliança quer dizer nada é destino que quer dizer destino se destino for é ficar com a Zilu né se o destino for terminar com os filhos com a família dele não tem ninguém que dá jeito tá o destino é destino ninguém ninguém muda o destino da gente se o destino for uma coisa e for aquela coisa é aquilo e pronto acabou já vem escrito né ai essa doida ai tem muita gente falando ai mas ela tá cansada demais ai os amigos tá cobrando um filho para o Zezé já tem filho com o Zezé já tem filho tem que fazer filho com o outro cadê aquele que falou que não fala nada não viu cadê aquele lá que falou que tinha filho com você como é que é cadê蛇